Eu vou te falar, galera, chegou a hora de você ligar esse podcast na TV, reunir toda a família na frente da TV e se preparar para ficar com a gente aqui, ó, rodando e rodando e rodando. Rodando e girando. E girando e girando. Aí você sabe que eu estou voltando, viu? Estou voltando. Voltei dos Estados Unidos essa semana. Trouxe novas ideias. Novas ideias e novos programas, não perca o programa Chupando Tudo por Dinheiro. São picolés que no final do picolé vai ter um palito e lá vai ter um prêmio, 50, 100, 200 reais. Aí você pode ganhar muitos prêmios. Ai, ai, ai. Foi boa essa? Eu gosto da sua imitação. Quem mais você imita, menino? Os locutores da Globo. Deixa eu ver. Hoje, logo após o Jornal da Globo, assista Pantanal, na Globo. Faz a chamada do Ben-Hur, assim, para a gente usar depois. Hoje, logo após o Jornal da Globo, assista Ben-Hur. Só isso? Depois do Jornal da Globo? É. Tá bom. Aí não assiste Pantanal. Tá legal, Pantanal? Tá. Tá bacana. Tá assistindo mesmo? Tá, tô. O que tá acontecendo? Ah, tem a Juma, né? Tem a cobra, tem o velho do rio. O que eles estão fazendo? Qual que é o plot? Aí a mãe da Juma morreu. Ah. Aí o filho do Zé Leôncio. Não viu ele. Ah. Não viu ele, pensou que ele tinha morrido quando criança. Aí virou grande e foi lá agora, depois de grande, para... Parece ser ótimo, cara. Como eu chamo, Panta Anal. Entendeu? Pode falar, é um remake, né? É, esse daí passa em outro canal, né? No X. Eu tô o mundo mergulhando, aí olhando o outro mergulhar. E fica numa posiçãozinha, assim, para poder não aparecer o peru. Ah, estratégico, né? Você mostraria o peru na televisão, ou o menino? Se eu mostrar, também não vão ver. O que é vindo aí, entendeu? Acho que eu botaria uma prótese, sabe por quê? Para aparecer? É. Falso. Alguma coisa? Claro, porque, porra, dependendo. Para aparecer o que é alguma coisa? Eu botaria uma prótese porque é muito... Prótese peniana. É, tem várias pessoas que já... Eu falei em prótese peniana, você viu no exército lá que comprou milhões de prótese, vários milhões em prótese peniana e remédio para... Viagra. É, Viagra, para deixar... Já tomou Viagra? Nunca. Nunca? Nunca. Nunca precisei. Ah, isso aí não existe. Não. Você também não precisa beber refrigerante, né? Não. Mas você bebe. É. Mas se precisar, nós tomamos, sim. Não tem problema. Mas, por enquanto, ainda não. Não é questão de precisar. Tomaria só para ver qual que é, assim. Para ver o barato? É, para experimentar. Eu quero ficar com o pau duraço, horas e horas aí. Ah, se for para uma suruba, eu acho que fica bacana. Para um a um mesmo. Ah, não. Um a um dá para poder ir no... Tu é um cara de várias ou um cara de uma e do meu? Ah, depende do... Não, de várias. De várias. Safadão, hein, menino? Eu sou danado, né, cara? Caralho. Eu sou danado. Eu sou a catuaba do brasileiro, o amendoim. Entendeu? Que amendoim dá. Entendi. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? Tchau. Tchau. Tchau.